Música Convidamos também o atleta Bernardo Moreira, equipe Artes Marciais Barmeiras do Corner Azul a comparecer ao ringue. Música 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 Boa! 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 Burn. Não , não , não , não , não , não , não . Aperta , aperta , aperta , aperta . Isso , acupada , não , ouvir , tudo bem . Isso ai . Ele tem que dançar de agarrar . Boa! 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 Valeu! A CIDADE NO BRASIL 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 Abertura Obrigado, gente.